Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que sim! Eu fiz há poucos dias um vídeo mostrando como desenhar estes passarinhos e hoje eu quero mostrar para vocês como eu vou pintá-los com aquarela. Eu vou deixar na descrição dois links para vocês. Um link é do vídeo onde eu fiz o desenho destes passarinhos e vou deixar outro link para o vídeo onde eu vou fazer um cartão interativo para o dia dos namorados usando estes dois passarinhos, ok? Então, não deixem de conferir. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. ficou legal ficou muito bonito eu gostei demais eu espero que vocês também tenham gostado e se divertido comigo porque eu me diverti muito e curti demais fazer essa pintura se você gostou deixe seu like que isso ajuda muito o canal a crescer e por hora é só um beijo para você até o próximo vídeo tchau tchau